Talvez seja o campeonato brasileiro mais difícil dos últimos anos, porque vota o Vasco, vota Grêmio, vota Cruzeiro e vota Bahia. Nesse tudo que votam aí, só o Grêmio não é SAF, né? E a gente tem que respeitar aí, quando fala que a SAF não resolve tudo, mas chega botando dinheiro onde os clubes não tinham, né? O Cruzeiro ficou dois anos na segunda divisão e com a chegada da SAF, retorna a primeira divisão. O Vasco, fazendo contratações, agora vi que cai até o Papo Gomes, né? Campeão do mundo com a Argentina, jogador que a gente vê aí jogando aí na Premier League e tudo, tentando se reforçar. O próprio Grêmio, que não é SAF, acho que dos times que caiu nos últimos anos, era o único que não era para cair. A maioria que cai é problema financeiro, salário atrasado, não tem dinheiro em caixa. E o Grêmio cai com isso tudo, tendo dinheiro em caixa, um plantel forte, desacreditou e quando acordou, acordou na segunda divisão. Você pega o Bahia também, que o Grupo City entrou lá, né? Está lá fazendo o seu... se ajeitando, tudo. A gente sabe da força do Bahia, com sua torcida jogando na Fonte Nova. Você agora até na Copa do Nordeste, perdendo o Sampaio Corrêa. Mas não deixa de ser o Bahia bicampeão brasileiro. Então, é bom abrir o olho. Vai sobrar para alguém, vai sobrar para algum SAF, para algum xigante que já ganhou. Porque tem que cair quatro. Tem que cair quatro, pô. Tem que cair quatro, aí a gente vai... Começa o campeonato, a gente vai botar o Cuiabá. O Cuiabá é um dos favoritos. Começa o campeonato, a gente vai botar o Cuiabá. Mas já está indo para o terceiro ano consecutivo na primeira divisão. E o Cuiabá, ele de repente não tem divisão de base, não tem nada. Eu olho aí. Mas ele contrata jogadores. Quando você olha ali o Cuiabá, você vê que são jogadores tarimbados e rodados na nível nacional. Tanto que está indo para o terceiro ano consecutivo na primeira divisão. Vai apontar quem? A Santos, São Paulo? Alguém vai ter que cair, irmão. Alguém vai ter que cair. Outro dia, Vampa. Aliás, a gente conversou por dois programas, dois canelados seguidos, sobre como é que se posicionaria hoje a Liga Brasileira entre as maiores do mundo. Tem uma coisa que, enfim, um detalhe que passou batido lá naquele dia, nos dizem que a gente falou sobre isso, é que o PIB do futebol brasileiro hoje é o maior da história. Primeiro, os times estão mais organizados, tem mais dinheiro entrando. Corinthians ontem, na quarta rodada de campeonato paulista, jogando em casa para mais de 40 mil pessoas, como aconteceu com o Palmeiras já agora. investimento de SAF, a gestão dos clubes melhorou. Tem muitos problemas, tem clube que ainda está falido, mas, na média, é melhor do que se comparar uns cinco anos atrás. Então, não dá para comparar hoje, aqui, o futebol brasileiro com a Premier League, mas tem que comparar o futebol brasileiro, muitas vezes, com ele mesmo. Então, se a gente fizer um recorte do que está acontecendo hoje com o que era o futebol brasileiro de cinco anos atrás, mas de dez anos atrás, praticamente todos esses grandões que você falou, mais Palmeiras, todo mundo evoluiu, evoluiu e está fazendo mais dinheiro e gastando de uma forma mais racional. Então, hoje, a qualidade do jogo melhorou, porque tem mais recursos, porque hoje você tem dez técnicos estrangeiros nos times da Série A, e não é que todo estrangeiro seja bom e todo brasileiro ruim, não é isso. Mas, na média, esses dez estrangeiros que hoje trabalham na Série A, eles são melhores do que dez que perderam o emprego. Então, isso também colabora para que a qualidade do jogo ficasse melhor. Então, vamos ver mais competitivo. Essa é uma visão bem otimista, né? Mas é, né? A sua. A sua visão, nesse momento, é bem otimista, porque eu acho que tem que ter alguma coisa mais concreta. Por exemplo, o volume de dívidas diminuiu ou aumentou? Depende. Depende, então temos que colocar números na mesa. Então, para analisar mais profundamente, quer dizer, o que eu acho isso, eu acho que eu não vejo com... Eu estou falando otimismo com respeito, claro. Eu não vejo com esse otimismo. Eu vejo um pouco diferente, né? Eu acho que não é bem assim. Alguns clubes, você tem razão, claro. Não dá para discutir. Alguns clubes melhoraram. A gente vem de longe, porque ninguém tem acesso aos balanços. Balanço feito, verdadeiro, com auditoria. Aquela absolutamente incontestável, respeitável. Eu não tenho. Eu acho que existem muitos. Mas eu não tenho acesso a esse pacote de documentos. Então, eu acho que alguns melhoraram, sim. Mas, de uma forma geral, não é isso. O Cruzeiro, por exemplo, continua com aquele caminhão de dívidas. Vão reclamar na justiça lá. Devemos reconhecê-lo e pagaremos quando um dia puder. E como esse, outros. Você vai para a justiça do trabalho e você encontra centenas. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer... Os vandeleiros não são mais insolventes. Cruzeiro, Vasco, português. Quitaram o curto prazo. Estão negociando o resto. Então, é uma situação menos desesperadora. Entrou um dinheiro. Aliás, vários dinheiros. Agora, o que mudou também, Wanderlei, nisso aí... E esse é um aspecto importante, sem dúvida nenhuma... É a relação receita-dívida. Hoje, eles faturam mais. Então, é possível que, em alguns casos, as dívidas aumentaram um pouco. Mas as receitas aumentaram bastante. Porque eles recebem mais dinheiro de televisão, de arrecadação. Enfim, o Corinthians deve um bilhão. Mas o estádio está cheio. E é uma dívida que está estacionada. O estádio mais cheio, então, a capacidade de fazer, de gerar receita é maior. Então, olha só como fica aí o cenário do futebol brasileiro. Você pega aqui, né? A locomotiva, o estádio de São Paulo. Aí, você tem o Palmeiras. É, é, é. Tem o Palmeiras aí, né? Organizado, brigando por título. As últimas quatro libertadores. Dois ficam aqui no estádio de São Paulo com o Palmeiras. Duas lá no Rio de Janeiro com o Flamengo. Você tem o São Paulo ali com o Rogério tendo a se organizar, trazendo os reforços. O Corinthians ali, né, terminou o último combate brasileiro em quinto colocado. O Red Bull Bragantino vai querer mudar a filosofia, que trocou de treinador e tudo pela temporada que teve em 2022. E o Santos, a gente sempre bota assim. O Santos com uma interrogação, vem reforços, não tem dinheiro e tudo. Mas o Santos está sempre ali. Aí, vamos pular para o Rio de Janeiro. Flamengo, com toda a parte financeira. O Fluminense jogando bom futebol com o Fernando Diniz. Bota fogo, vira SAF. Vasco, volta para a primeira divisão com o SAF. Você vai para Minas. O Atlético Mineiro construindo o seu estádio. Os, como é que fala? A Mercena, né? A Mercena bota dinheiro lá, não vai querer... Não vai deixar o time na mão agora que construiu um estádio, né? Mas tem um caminhão de dívidas. É, não sei. Não, eu estou falando de uma parte de campo, para ver quem vai cair. Para ver quem vai cair. Entendi. Entendeu o que eu estou falando nisso? Não é uma parte financeira. Mas bota o dinheiro. Cruzeiro, o Ronaldo ali fazendo investimento. Isso aí está ali. Aí você desce para o sul. Grêmio e Inter. Grêmio com o Soares, a torcida criando a expectativa. E o Inter é vice-campeão brasileiro, com o Mano Menezes. Sem ter tantas instituições. Eu fiz uma bela competição. Aí você saiu desse estado aí. Você vai para o Goiás. E o Goiás, vamos pinta. E o Cuiabá. Vai lá em Goiânia, vai ser do Goiás na Serrinha, para ver se é fácil. O campeão brasileiro foi lá, na segunda rodada, e já estavam falando crise. Você conta isso. Você conta isso, né? Você pode tomar o gol, né? Não, não. Não, não. Não, perdeu o do Ceará e depois estava lá tomando o Rony e faz o gol no finalzinho, né? Sim. Todo mundo pôr. E o Goiás se manteve ali, ó. Tranquilo. O Atlético-ONS. E que pode virar o SAFs também, claro. Curitiba. É fácil ganhar do Curitiba lá? Claro que não. O Atlético-ONS. Está virando o SAFs. Então, esse campeão brasileiro de 2023 vai ser uma delícia para ver a parte de baixo. Só quero dizer uma coisa aqui. A gente já tinha passado essa informação no Canelada de domingo, mas o ranking das ligas mais fortes do mundo, pela legislação internacional de estatística e história do futebol, colocou o Campeonato Brasileiro na primeira colocação e a Premier League em segundo lugar. Só queria fazer esse registro aqui no Mato Grosso. Na Minha do Piper não tem entre quinta e sexto. No mundo. Você acha, Jamal? Você acha? Não, como equilíbrio, sim. Não, campeonato. Mas o Campeonato pode ser qualidade. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol colocou em primeiro lugar. E faz um trabalho maravilhoso em história e estatística, mas muitas vezes quando se coloca em analisar, eu prefiro... Não, o trabalho deles é fantástico. Mais gente conhecer essa história, evitaria que ela fosse repetida e evitaria muita bobagem. Inclusive o nosso Flávio Prado aqui, quando fala de Taça Brasil, o Robertão e outras questões a respeito. Mas assim, respeitar a história é uma coisa. Agora, uma análise como essa evidentemente fica o que a gente está falando aqui. É melhor que a Premier League? Claro que não é. Mas é a mais equilibrada entre todas as ligas do mundo, das melhores? É há muito tempo. É só, inclusive, você ver, a partir de 2003, quando tem pontos corridos no Campeonato Brasileiro, um cálculo simples. É um recorte, é um critério que evidentemente pode e merece ser discutido, mas nenhuma liga do mundo entre as principais tem tantas equipes diferentes entre as quatro primeiras, o que mostra equilíbrio. Agora, você pode nivelar por cima, pode nivelar por baixo, pode nivelar na média. Até na origem da palavra mediocridade, que não é tudo ruim, é tudo na média. E, infelizmente, é mais medíocre nesse sentido, é mais na média. Embora eu esteja com o Vampeta, eu acho que pelo crescimento, pela volta de grandes equipes, para entradas de SAF, manutenções de grandes trabalhos como o de Flamengo e do Palmeiras, talvez, provavelmente, a recuperação do Galo nessa temporada, pelo menos dentro de campo, a gente deve ter o melhor ou mais equilibrado brasileirão em muito tempo. Não, mas assim, eu acho que até, por exemplo, uma coisa que eu e o Vamp ficamos um tempão discutindo, em relação, por exemplo, à qualidade de jogo. Aliás, qualidade de jogo e média de público, inclusive, em estado. Sim, e melhorando muito. Assim, briga com a França. Aí o argumento do Vamp é o seguinte, bom, mas nenhum time brasileiro é igual ao PSG. É verdade. Claro que o PSG é muito melhor que todo mundo. Mas assim, você pegar o vice-campeão francês, aliás, o vice-líder hoje é o Lança. Não vai me convencer de que o time do Lança seja melhor, por exemplo, que Flamengo e Palmeiras. Então, é uma coisa que dá para a gente colocar no papel e começar, né? Enfim, até porque os clubes franceses também não são tão ricos assim. O negócio é porque a moeda dele em relação a nós é 6x1. Por isso que é investido até, consegue tirar jogadores. Agora, então, por exemplo, você pega o, vai, o Lança mesmo, que é o vice-líder do campeonato francês. Ele não vai chegar aqui no Brasil e falar, ô Leila, eu quero levar o, sei lá, o Zequinha. Não, você não vai levar, você não tem dinheiro para isso. O PSG leva brincando. Os outros, né, já seriam negociações mais complicadas e, aliás, de vez em quando, dá vá algum brasileiro e tira algum jogador de lá também. Não era a minha intenção infernizar a vida de vocês, mas eu queria só lembrar o seguinte. Recuando só alguns meses, a gente falava na hora da queda, tem uns 10 aí que estão brigando para cair. A gente fala várias vezes. É verdade. 10. Melhor escapar do rebaixamento do que o Brasil. O que é equilibrado. É, não, é então, é equilibrado pela ruindade. Esse é, é porque, quantas vezes nós falamos aqui, olha, o time A, eu não vou citar nome para não ferir corações, mas o time A só não vai cair porque tem nove piores que ele. A gente falou isso aqui, certo? Várias vezes, né? E eu também um monte. Então, eu só estou falando isso porque é o seguinte, isso que foi colocado aqui, eu acho que talvez pelo nível de competição, que o melhor de todos não é tão melhor do que muitos outros, então pode ter essa medição. Tipo assim, olha, é um competitivo esse campeonato aí, é competitivo, é bem competitivo, né? Então, eu até admito conversar sobre isso. Agora, eu acho que o nível não é para encher os olhos, não é? Não, é isso, eu só acho isso. Acordamos plenamente. Concordamos, assim, não dá para comparar com o Premier League, como fez o outro com o campeonato alemão, que é muito com a Espanha, não dá. Eu comparei, foi a federação, foi a final, foi a final, foi a final, foi o Valinado. Até você que falou, não dá, não dá. E segundo o Mauro Beste, a gente tem que respeitar essa... O trabalho deles é espetacular, melhor do que muita gente. Só que essa análise é ruim, essa e outras análises. O trabalho deles é espetacular. Eu esponho a história que muita gente é presta, caga. Defeca. Está nem aí para a história. Muita gente acha que, inclusive, o universo nasceu quando explodiu a bolsa da mãe, o Big Bang nasceu exatamente. Para muita gente, muita gente da imprensa, independente da idade, não é da idade do Pedro, não é da idade de Provecta Minha, mas muita gente acha que o universo nasceu, o Big Bang é quando estoura a bolsa e a pessoa nasce. Então, assim, para um país que está cagando para a história, para uma imprensa, por exemplo, que está cagando para a história, quem faz o trabalho como eles fazem é muito bom. Esse ranking é o discórdão. Mas o trabalho deles é muito melhor do que muita gente que está falando mal dela. Mas tem outros ranks que a gente também fica chocado. E tem isso que eu fico chocado. Mas agora, detonar o trabalho... Não, eu trouxe um agora. Um monte de merda. A gente faz um monte de merda. Esse mesmo instituto, fazer a relação de treinadores e colocar os treinadores que eles colocaram nos... Claro, Guardiola primeiro, isso daí tudo bem. Nogueirópolis News também coloca isso, Guardiola primeiro. A 442 de Nogueirópolis. Não é nenhum segredo, né? A versão do Nogueirópolis. Clop, tal, 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 tal. Mas aí, a partir do oitavo, o nono lugar... Acho que foi o Bruno que falou outro dia. Só pode ser uma coisa. O cara olha lá, abre o Google. Quem foi o campeão da Libertadores? Fulano e tal. Vamos colocar aqui. Quem ganhou a Copa do Brasil? Pum, vamos colocar aqui. Se esse é o critério... Ok. Tudo bem. Critério é critério. Não discuta. É igual aquele que acha que o ranking da FIFA é uma porcaria. Eu não acho. Eu acho que tem um critério. Você pode discutir. É, discutir o critério, mas... Porque o Brasil ficou anos liderando o ranking da FIFA e me ensinou o Mauro, alguns, ele não fazia, mas dizia Ei, ranking da FIFA, vim aqui só pra te ver. Porque o Brasil também... Você sabe que eu só gosto de olhar a rabeira, a lanterna 1G4 no ranking da FIFA. Muito engraçado. Porque era primeiro. Aí bastou uma modificaçãozinha, não vale porcaria nenhuma esse ranking. Enquanto o seu time ou o seu treinador tá lá, o cara bota, aposta lá no Instagram... Break na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Bate Pronto pra você.